... DJ Giovanni da TJ O brabo, o brabo Ah lá Giovanni, tá enchendo porra do meu saco Tá foda, ó foda Aí não dá, aí não dá mano Chata pra caralho né mano Para de ficar ligando se não vou te bloquear Se ficar cheia de barra Nem do Uber eu vou lançar Então fica na moral, Giovanni patrocina É só pau e água e ideia real do baguncinha É só pau e água e ideia real do baguncinha Quer meliço ou santa honra, cara de gracinha É só pau e água e ideia real do baguncinha É só pau e água e ideia real do baguncinha Saiu a lábia dos irmãos e ficou apaixonado Amor de cu é mole, não para, não vale a tarde Que nada, que nada, o Liano tá cava Que nada, que nada, o Liano tá cava Que nada, que nada, o Liano tá cava Que nada, que nada, ele tá cava Ele vai botar, ele vai botar, ele vai, ele vai botar Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Eu vou botar, vou botar, vou botar, bote abaixo o canto Eu vou botar, vou botar, vou botar, bote abaixo o canto Ai troca, ai troquinha esse aqui de Giovanni vão comer pra xericó A faixa preta da putaria é ele merda Dizem Giovanni da TJ, ô brabo, ô brabo Olha lá Giovanni, tá enchendo a porra do meu saco, tá foda Aí não dá, aí não dá mano Já tá pra caralho né mano Para de ficar ligando se não vou te bloquear Se fica cheia de barra, dentro do Uber eu vou lançar Então fica na moral, Giovanni patrocina É só pau e água e ideia real do papo sim É só pau e água e ideia real do papo sim Saiu na lábia dos irmão e ficou apaixonado Amor de cu é ruim não para a palha Para que nada, que nada, o Liano tá capa Para que nada, que nada, o Liano tá capa Para que nada, que nada, o Liano tá capa Para que nada, que nada, é o Liano tá capa Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vai troca, vai troquinha esse aqui de Giovanni Vai comer pra xerequinha